O homem está lá, moribundo, moribundo, diz que vai operar, diz que não vai, uma coisa certa. Bolsonaro, ele, como diz a Vera Iaconelli, não entende metáforas. Nós estávamos dizendo para ele, presidente, pare de fazer merda. E ele, não entendendo metáforas, parou, literalmente, não defecou mais e necrosou o próprio intestino. Agora ele está ali, né? Logo, logo, ele vai voltar a reclamar do Adélio, que só fez bem para a nação, ou pelo menos tentou fazer. É isso. Esse é Bolsonaro. O problema é que Bolsonaro, ele já não é mais só Bolsonaro. Este é o verdadeiro problema. Bolsonaro não é mais só Bolsonaro. As pessoas não estão querendo entender isso. Elas não estão querendo compreender como é que o mecanismo de Bolsonaro está funcionando sem ele. Como é que a tal de nova política que ele inventou grudou, grudou na república e já está desenvolvendo o seu fluxo, estando Bolsonaro ou não na cadeira, na cadeira da presidência? Esse é o perigo. Vem cá, vem comigo. Olha aqui que eu vou explicar para você o que está acontecendo. O que está acontecendo, gente, é que o sistema Bolsonaro, o modo faciei de Bolsonaro é a emergência de Rio das Pedras e depois a universalização de Rio das Pedras. Ou seja, uma república miliciana e evangélica. Evangélica no sentido das igrejas caça-níquel. Sempre eu aviso isso. Não tem nada a ver com religião. Bem, vamos lá. falar. Muita gente pensa que Bolsonaro estaria preparando um golpe, mas já expliquei que isso não é possível. Bolsonaro estaria preparando uma república comandada pelas milícias, mas não é isso. Não é as milícias do Rio ou de Rio das Pedras ou de qualquer outro lugar que vai ajudar Bolsonaro a governar. É o modus faciendi miliciano que vai impregnar o governo e agora o Congresso. É este o passo, gente, que mostra a expansão do milicianismo a partir do bolsonarismo. Vejam só. Vou explicar de novo. Qual que é o modus faciendi? A maneira de agir da milícia. O que é o Rio das Pedras? É um lugar onde o Flávio Bolsonaro vende terrenos ilegais junto com pastores evangélicos e quando você compra o terreno ilegal, que não é dele nem de ninguém, você ganha de presente, um presentão, já a segurança do próprio terreno com a milícia. Então você fica preso à milícia e preso a um terreno que é ilegal. Esse é o comércio da família Bolsonaro junto com outros milicianos. Ora, não é isto que vai ser trazido para o governo? É claro que não. É este modo de fazer as coisas. Veja no caso da vacina. Bolsonaro não comprou a vacina, de modo que quando se precisou da vacina, ele nem precisou mexer em nada. Ele ficou só esperando as milícias da vacina virem oferecer na ilegalidade. É assim que você milicianiza um governo. Eu já disse isso, mas qual a novidade então do vídeo de hoje? É que este mesmo modo de atuação também se extrapola para o Congresso. Vejam ontem. O que aconteceu? Aprovou-se um dinheiro enorme, quase que três vezes mais, para o fundo partidário. Sabe o que isso significa? Significa que o mesmo milicianismo vai se instaurar no Congresso. Você tem um monte de dinheiro por um monte de partidinhos. partidinhos que não significam absolutamente nada e que vão atrair o milicianismo de empresários vagabundos para pegar esses partidos para que eles sejam de troca, venda ou aluguel para vários candidatos. Se você acopla isso ao sistema do Distritão, que faz com que não seja o partido que recebe os votos, candidatos, mas seja o candidato, você favorece ainda mais os locais nos quais o banditismo vai funcionar, porque aí o partido perde o controle sobre os candidatos e os candidatos vão ser cada vez mais os próprios milicianos ou talvez os traficantes, o que dá na mesma. Então o voto do Distritão mais o aumento do fundo partidário, transforma o sistema partidário nosso num sistema de milicianos. Joga-se um monte de dinheiro em partidos que não tem absolutamente nenhum princípio e é só ficar esperando os empresários de partidos, o milicianismo, chegar e pegá-los para depois repassar isso fazendo coalizões ou então servindo a candidatos espúrios, muitas vezes desconhecidos da população, mas bem conhecidos em certos setores do tráfico e do próprio milicianismo. Então o sistema do Congresso imita o sistema das vacinas que por sua vez imita rio das pedras no sistema dos loteamentos clandestinos. É esse sistema de favorecimento da ilegalidade ou da semi-legalidade que Bolsonaro vai instaurando no país a partir de sua família e a partir de ter atraído para o governo pessoas que vivem sob esse sistema. Reparem que no sistema das vacinas, quais são as pessoas mais citadas na corrupção? Militares de baixa patente, pastores, via mischeque, Bolsonaro. Agora vejam o sistema do distritão, mesma coisa, os empresários vão avançar sobre os partidos, eles vão oferecer isso para os milicianos e quem é que está sem partido? Quem é, quem é, quem é? O próprio Bolsonaro. Eles vão oferecer também para Bolsonaro. E a própria competição com eles abaixa o preço para que Bolsonaro pague para entrar num. Assim fará, assim farão os outros candidatos do estilo Bolsonaro. Então, o próprio Congresso, a própria formação partidária está se milicializando. E a Igreja Evangélica vai surfando aí, porque ela também faz o mesmo trabalho. É, gente, estou alertando para isso, mas tem gente que acha ainda que a questão toda são as armas da polícia militar, que elas vão servir para uma revolução do Bolsonaro. A revolução já está acontecendo, gente. Bolsonaro está transformando o país, mesmo estando lá moribundo no hospital, porque ele soltou o germe da maldade, ele soltou o germe do milicianismo, ele abriu a caixa do milicianismo e esse germe do milicianismo está sendo inoculado em todos os setores que estavam querendo que ele fosse inoculado. Há uma contaminação do modus faciendi miliciano de Bolsonaro por toda a sociedade. E ele vai fazer isso com tudo, gente. Ele vai desregulamentar quase tudo, de modo que cada coisa que a gente quiser vai ter que ser organizada por fora, na semi-legalidade ou na ilegalidade, por pessoas sem escrúpulos. Ele vai fazer assim com o ensino. A homeschool nada mais é do que isso também. Ele vai fazer isso e já está fazendo com o ensino superior. Aquela unicesumar nada mais é do que isso também. Ele está fazendo isso com tudo. E ele não precisa mais fazer. Porque simplesmente o fato dele não fazer e a sociedade cobrar, quando a sociedade cobra aquilo que o Estado não fez, aparece exatamente as piranhas para fazer, para morder. Em todos os setores, ele está criando um sistema do tipo do milicianismo. Ou seja, o Estado não atua, quem atua é o milicianismo daquela área, daquele setor. Vacina, partido, educação, tudo ele está fazendo nesse registro. Os empresários acham que isso é neoliberalismo. O Estado não atua. Não. Isto é o darwinismo social. Isto é a lei do mais forte. Isto é simplesmente a desregulamentação e o desaparecimento da própria sociedade. Em todos os lugares que a gente for, nós vamos encontrar ali um aproveitador, um homem na semi-legalidade oferecendo serviços, porque o Bolsonaro propositalmente retirou o serviço público dali. Ou retirou a ação que deveria ser feita pelo governo ou pelo Estado. Esse é o trabalho que eu temia que acontecesse. E agora que o Bolsonaro está moribundo, e eu vi que com ele, estando lá no hospital, sem mexer uma palha, o Congresso aprovou as medidas que aprovou, pronto, eu já entendi que o processo de milicianização está a passos largos. O modo esforçante de Rio das Pedras vai se universalizar. Nós tivemos o exemplo disso na carne. Através disso, morreram mais de 500 mil pessoas. Através disso, nós vamos ter muito mais gente sem educação. Através disso, nós vamos ter uma democracia completamente esgarçada e ilegítima, através de um sistema partidário, que vai ter mil candidatos sem nenhuma legitimidade. A partir daí, gente, nós vamos estar nos deteriorando como país. E à medida que isto for acontecendo, e nós nos começarmos a viver num ambiente selvagem, mais a nossa compaixão, a nossa solidariedade vai desaparecer. De modo que o próprio ódio bolsonarista vai começar a permear a sociedade cada vez mais. Então, não vai ser apenas a alma do país que vai desaparecer, mas a alma da nação. Se nós não tirarmos, estirparmos este cancro rapidamente, para que a gente possa bloquear a fonte de energia desse sistema, nós vamos desaparecer, nós vamos ter um grande território, mas não uma nação, não um país. Apenas o fazendão da China. E aqui dentro, um faroeste insuportável. Duvidam? Vocês não estão vendo? Vão na conta da análise dos partidos de esquerda institucional, que vocês vão ver a bobagem que eles falam. Porque eles não querem o impeachment. O PT não quer o impeachment. Eles estão lutando para a via eleitoral. Eles não estão percebendo a corrosão do Bolsonaro. Eles estão percebendo o Bolsonaro sangrar em termos de popularidade. Mas enquanto ele sangra em termos de popularidade, ele continua funcionando naquilo que ele trouxe com ele, que é o modus faciendi da milícia. O grito mais importante de Bolsonaro foi aquele que ele fez lá como deputado, dizendo para os baianos, aí milicianos da Bahia, venham para o Rio, aqui vocês vão ser recebidos de braços abertos. Está gravado esse discurso. Ele fez esse discurso. Ele deveria ter sido caçado por esse discurso. Mas naquela época ele não significava nada. E fomos passando a mão na cabeça desse fascista. O resultado está aí. Agora, quando o Google manda o Alan Santos calar a boca e faz com que o canal dele desapareça, não se trata de uma questão de infringir a liberdade de expressão. Não. Se trata de barrar esta deterioração do país. Se trata de tirar um bandido, um Olavete. Olavo de Carvalho é um bandido hospitalizado e o Alan Santos é um bandido. Se trata de barrar isto. Ele foi avisado pelo Google que ele não podia mais fazer o número de fake news que ele estava fazendo e a juíza de São Paulo deu razão ao Google e o Google cortou o canal dele. O mesmo Google que nos defendeu foi feito um ataque do governo ao nosso canal por conta de um vídeo contra a Sesumara e contra a Michele que a justiça quis tirar. e a justiça movida pelo Flávio, pelo Eduardo, pelos Bolsonaros, teve que enfrentar o advogado do Google a favor do nosso canal. Dizendo que o canal prestava um serviço público. Mas o mesmo Google mostrou que o Alan Santos não presta um serviço público. Ele é apenas um bandido mentiroso que cria situações que possibilitam o milicianismo. E acabou com o canal dele. Portanto, nós temos, mesmo dentro do capitalismo, mesmo dentro do neoliberalismo, aliados para com o projeto da civilização. E é aí que entram as manifestações. Nós temos que ter aliados nessas manifestações. Nós temos que conquistar o pensamento dos liberais, dos conservadores, mostrando para eles que o neoliberalismo ainda é um projeto de civilização. mas que o anarcocapitalismo do Bolsonaro não é. E que eles podem não ter mais nada a fazer no mundo, porque não há mais lugar para fugir se o Bolsonaro universalizar isso no Brasil. porque não pensem, gente, que esse projeto é um projeto isolado. Ele ainda é, em parte, o projeto do Steve Brown. é isso. Agora, é claro que vem a ladainha de sempre. A ladainha é, vocês pegaram o livro Democracia de Bolsonaro, pegaram o Marx, Nietzsche e o Valor, pegaram o semi-capitalismo, pegaram História, né, República Brasileira de Deodoro a Bolsonaro. Pegaram? Esses quatro livros, gente, tem que estar na mão de vocês, vocês tem que estar lendo isso. Deles, vocês vão conhecer uma bibliografia diferente, e aí a cabeça de vocês vai zupit, abrir. E aí vocês vão ler outras coisas que vão falar coisas completamente diferentes daqui do canal. E aí é que vocês vão ampliando o leque de referências. Não adianta, gente, você que é eletricista, você que é pedreiro, você que é frentista, você que é médico, você que é advogado, você que é professor, você que é dona de casa, você que é babá, você que é cuidadora, você que é costureira, você, você que é estudante, esses livros são para você, eu estou aqui para tirar dúvida, o canal está aqui para você conversar, você não pode parar de estudar, pega esses quatro livros e esteja dia 24 na manifestação. A manifestação precisa de contribuição financeira para poder fazer a transmissão, que é muito importante, derrubar o Bolsonaro sem transmissão da manifestação é quase impossível, gente. Então, estou pedindo também a contribuição financeira e muitos de vocês já estão dando, mas ainda falta um tanto para a gente chegar e conseguir fazer essa transmissão. A gente conta com você. O canal é de vocês, ele só existe por vocês. Eu sou um professor que um belo dia descobri que vocês, o pai de vocês, o avô de vocês, pagaram os meus impostos para estudar, e aí eu parei tudo para retribuir. Estou tentando, gente. Estou tentando. Mariângela também. A gente está tentando com todas as forças e muitos de vocês também. Venham junto. Nós não vamos entregar o nosso país para esses bandidos. Eu tenho dito isso desde 2018. Nós não podemos fazer isso porque nós não temos outro lugar para morar, a não ser aqui. Daqui a pouco a gente volta. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti